Não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não seres condenado, porque com a mesma medida que medires os outros, vós também serás medido. Ora, por que você olha a trave que está no olho do teu vizinho e se esquece da que está nos teus olhos? Por que você joga pedra no telhado do outro, sendo que seu telhado é de vidro? Lembre-se, tudo o que quereis que os homens te façam, faça você primeiro a eles. Nós não podemos julgar para não sermos julgados, nós não podemos apontar o dedo para o outro, porque na verdade também nós estamos com a nossa ficha suja. Para falar do outro, é preciso ter moral. Para poder exigir do outro, é preciso exigir isso de você mesmo, de nós mesmos, de nós primeiro. Enquanto nós não deixarmos este mundo para atingirmos a perfeição no céu, ninguém, ninguém tem o direito de apontar o dedo para o outro e julgar, por pior que seja a atitude do outro. Sabe por quê? Porque o sangue que corre nas veias do outro, é o mesmo que corre em suas veias. Porque eu, você, mesmo miseráveis, cheios de defeitos, nós somos filhos e filhas muito amados de Deus. Ele nos amou e ama de tal modo que nos fez a sua imagem e deu o seu filho pela nossa salvação. Para que falemos de qualquer pessoa, de qualquer coisa, precisamos ser perfeitos. Mas a perfeição só vem de Deus. Lembre-se, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso, é fácil de seguir. É fazendo tudo de bom ao outro que você encontrará a felicidade. E todos nós queremos ser felizes. E todos são todos. Deus, hoje, especialmente eu quero te abençoar para que todos os que vivem ao seu redor, sejam da sua família, do seu trabalho, da sua escola, que eles vejam em você somente bons sentimentos. Deus te abençoe rica e abundantemente, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma.